Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. A mensagem de hoje é a seguinte. Se você acredita que o que você tem feito não dá nenhum resultado, experimente não fazer mais nada e você vai ver o desastre que a sua vida vai virar. Toda a ação continuada, ou seja, tudo o que se torna um hábito na sua vida, com o passar do tempo, se acumulará na forma de resultados. Se todos os dias você sutilmente machucar alguém, seja com palavras duras ou com comportamento agressivo, em algum momento esse machucado se tornará uma grande agressão contra você mesmo. Mas se todos os dias você tratar alguém com bondade e carinho, chegará infalivelmente um dia em que essa bondade e carinho, esse afeto, será retornado para você. O mesmo vale para o trabalho e para o estudo. Você com certeza teve um momento na escola em que você tinha certeza de que tudo o que você estava aprendendo não tinha utilidade. Mas se você tivesse parado de aprender todas essas inutilidades que você achava que a escola estava te ensinando, você não seria a pessoa que você é hoje. Por outro lado, você foi insistente em aprender um pouquinho por dia e foi esse pouquinho por dia que trouxe você até aqui, neste exato momento, assistindo este vídeo. Agora, imagine se você firmar um propósito, um acordo com você mesmo, e todos os dias, continuamente, você ir buscando crescimento em cada área da sua vida na direção deste propósito, mesmo que seja um pequeno passo por dia. O que você poderá construir em poucos anos, ou talvez em meses, ou até mesmo em semanas, se você realmente seguir esse propósito todos os dias? Consegue imaginar isso? Pare para pensar. Lembre-se, todas as árvores da floresta começaram apenas de um pequeno brotinho, mas cresceram insistentemente todos os dias. Um abraço no coração de todos e até o próximo vídeo.